Fabulava o deputado Wanderlei Maicris. Senhora Presidente, senhores deputados, após as eleições, período em que preferiram se manter silenciados para não atrapalhar seu projeto de poder com as eleições municipais, o PT reinicia um plano de tortuosa censura à imprensa. A obsessão não foi esquecida, apenas adiada. Passado o segundo turno, o pseudo-debate sobre a regulação do setor de comunicação será novamente prioridade nas articulações escabrosas do Partido dos Trabalhadores. A quem atende essa regulação? Somente aos que interessam acobertar o que por direito é absolutamente público. Diferente do que alegam os comandantes petistas, o Brasil não precisa de controle dos meios de comunicação. Precisa dar transparência dos seus atos aos seus concidadãos. O ex-presidente Lula insiste em dizer que a imprensa brasileira deveria assumir que tem candidato e partido. Entre aspas. Mas a questão não é essa, senhor ex-presidente. A imprensa sabe e conhece o projeto de poder do PT, quer implantar no Brasil. Projeto esse que nada mais é do que uma ditadura à lá venezuelana. Não somos venezuelanos, não. Não somos equatorianos, muito menos iranianos. Os duros ataques à imprensa são os mesmos insanos ataques à oposição e, mais recentemente, ao Supremo Tribunal Federal. A oposição não mentiu quando se pronunciou sobre a existência do mensalão, bem como o Supremo não criou um julgamento fictício sobre os envolvidos, no maior escândalo de corrupção desse país ao apreciar o mensalão. Até a imprensa internacional, com razão, ironizou a argumentação do ex-presidente, que negou a existência do escândalo petista ao New York Times. Ao invés de buscar impedir o trabalho da imprensa, o Partido dos Trabalhadores deveria cometer menos erros do governo. Se trabalhasse corretamente, gastaria menos tempo tentando acobertar seus inúmeros desacertos. Era a manifestação que gostaríamos de fazer em relação a este movimento, que já se inicia no pós-eleitoral, na direção de cercear a livre manifestação da imprensa, a liberdade de imprensa conquistada duras penas pela sociedade brasileira. Muito obrigado.